Olá pessoal, aqui é Neil, Neil Armstrong, vamos falar agora sobre modelagem com partículas. Como assim? Bom, a gente pode usar partículas para fazer determinados tipos de modelos, como se fosse uma espécie de efeitos especiais. Por exemplo, vou colocar em front orto, para enxergar melhor. Eu quero fazer uma cidade. Vou começar com esse cubo, colocar ele aqui na parte de cima. GZ1, Enter, que ele fique exatamente uma unidade acima. Eu vou dar um Ctrl R para criar... Eu teclei essa aqui para criar um corte aqui no meio e aí eu tenho uma casinha. Vou na minha guia de materiais. Qual é a ideia? Vou fazer algumas casas e depois eu vou construir uma cidade inteira baseada nessas casas. Eu vou colocar sempre a cor do telhado para ficar mais fácil, vamos supor que o telhado seja mais ou menos dessa cor. E aí eu vou criar um novo material para ser a cor da casa. Vamos supor que seja esse. O que eu tenho que fazer agora é, caso para não complicar, eu seleciono o teclado, tecleo Ctrl I, selecione o resto, tecleo Assign. Opa, Assign aqui e pronto. Eu tenho uma casinha dessa cor. É claro que você pode fazer uma história bem mais interessante, mais complexa, usar a textura. A ideia aqui é apresentar a questão das partículas mesmo. Eu dou um Shift D, X, posso mudar agora a minha casa. Por exemplo, tecleo S, vou diminuir um pouquinho, o SX. Só é interessante eu mudar esse material aqui. O tecleo 2 lá ele vai ficar com um material diferente. Eu vou colocar minha casa mais amarelada. Tem um outro segundo tipo de casa. É interessante dar um Ctrl A, Rotation and Scale, para que ele fique com uma escala 1 e 1. Fica mais fácil de compreender esse tipo de rotação. E vamos supor que eu tenho aqui mais casas desse tipo. Shift D, X. D, Shift D, X. Tem um outro tipo, posso ter aqui uma casa maior. Que inclusive não precisa ter essa altura. Eu posso trocar mais uma vez esse material para uma outra cor. Vou colocar em cores aleatórias aqui. Tá? S, Y, Ctrl A, Rotation and Scale. Isso é até como se fosse um pequeno quarteirão. Vendo de cima. Tem várias formas de formatar essa ideia. Shift D, Shift D, Shift D. Vamos ver. No caso aqui, eu poderia ter. Uma casa para cá. Não precisa necessariamente ser um quarteirão. Tem várias formas de usar isso aqui. Pronto. Eu tenho um conjunto, um habitacional quase, digamos assim. Onde eu vou pegar, eu vou pegar a lâmpada e colocar na camada 5. Para facilitar a câmera também. E agora eu tenho esse... Essas casas. Que eu vou transformar. Vou colocar em outra camada. Vou colocar na camada... 2, por exemplo. E... Na camada 1, eu vou adicionar um plano. Que será o meu chão. S50, por exemplo. Comentei 50 vezes o tamanho dela. E eu posso, agora, criar meu sistema de partículas. Que fica exatamente aqui. Desse lado. Na guia de propriedades. E vou criar um novo sistema de partículas. Quando eu crio um novo sistema, ele vai criar partículas do frame 1 ao frame 200. Sendo que eles vão cair por causa da gravidade. Estão em movimento. São mil partículas. Eles têm 50 frames de vida. Vamos supor que eu queira criar todos no primeiro frame. Eles vão até o frame 50 e vão morrer. Tá? No caso que eu quero. Para fins daquilo que eu necessito realmente. É... Embora eu tenha um lifetime... Independente do lifetime aqui. Eu quero... Onde tem física dizer... Nenhuma. Não quero nenhuma física interagindo com minhas partículas. E no render eu quero que ele mostre os mortos. Daed. Pronto. Então... Vai ficar assim para sempre. Tá? Voltando para cá. Eu preciso... Usar... Essas casas como partículas. Tá? E para isso... Eu posso usar de uma por uma. Eu posso selecionar todas elas aqui. Dou um... Ctrl G. Ele cria um grupo. Que eu posso dar o nome aqui. Casas. GRT. Casas Grupo. Voltando para cá. Para o meu plano que tem um sistema de partículas. Eu posso dizer que essas partículas. Onde tem... Render. Vão ser representadas por um grupo. Que... Como só tem esse. Vai ser essa. Estas casas. Estão aqui. E se aumentar a escala. Elas vão estar. Todas lá. Só que deitadas. Certo? Se o Teclar Rotation. Ele vai ter um outro tipo de rotação. É... Basicamente. Posso dizer que não há. Nenhum tipo de rotação. E aí o que que acontece? Ficam todas as minhas casas lá. Bem distribuídas. Como uma cidade. O interessante disso em primeiro lugar. É que eu posso. Subdividir. Essa minha malha. Com o máximo de cortes possível. E depois eu posso. Teclar aqui. Letra O. G. Aumentar a influência. E sair. Construindo. De repente. Tem uns morros. E fazer com que o terreno fique irregular. E as casinhas vão estar lá. Colocando agora em perspectiva. Eu posso criar uma câmera. Ctrl Alt Zero. Juntamente com o Lock to Camera View. Posso fazer uma visualização bem interessante. É claro que. Eu vou acessar novamente a minha lâmpada aqui. E a câmera. Eu vou. Preciso colocar. Vai estar quinhentos. Estar aqui. Dois. Dois. Quilômetros. Claro que. Para fazer essa cação de quilometragem. Eu precisei vir aqui. Onde tem. As características. Da. Da cena. Eu disse aqui. Units. Preset. Metric. Degrees. Basta mudar por metro. Unidade de escala de um para um. Cada unidade do câmera fica sendo. Um metro. Se eu renderizar aqui agora. Vai estar tudo escuro. Mas eu posso transformar essa lâmpada. Em uma lâmpada do tipo sol. Ficou escuro mais uma vez. Porque eu não tenho nenhuma. Luz. Para fazer um preenchimento. Tá. Eu tenho outras opções. Mas enfim. Não. A ideia não é falar. Exatamente. Sobre. Tá. Quase. Vou ficar aqui. Só para ficar mais interessante. Tá. Sobre isso. Sobre a caixa de iluminação. Mas se eu quiser. Eu posso vir aqui no meu mundo. Colocar. Um céu mais azulado. E criar. Uma M. Aqui. Simplesmente. De forma que eu tenha um preenchimento. Tá. Inclusive. Essa M. Ela poderia ter um cor. Um pouquinho. Mais azulada. E. O sol. Poderia ter um pouquinho. Amarelado. Pra facilitar o contraste. E aí. A gente tem. Tá. Enfim. Bom. Tchau. 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 Tchau.